Alô, nação! Conexão! Bem-vindos ao canal ConectiFla, universo rubro-negro do nosso Mengão. Eu sou o PB, professor Pedro Barreto, e trago aqui algumas novidades a respeito do retorno das atividades futebolísticas dentro do Flamengo. Existe previsão para o retorno do Mengão agora, no sábado, dia 2 de maio, reestabelecendo-se a jornada de treinamentos, a reintegração do elenco para a busca da capacitação, do desenvolvimento da parte fisiológica, dos treinamentos como um todo, dos atletas. Eu estou hoje aqui com o manto sagrado em homenagem ao tetra-brasileiro, ao título da Copa União de 1987, aquele que a gente mata os caras de raiva, porque a gente sabe que ele é nosso, Zicão, gol do Bebeto na final, e com essa camisa, homenagem à época, ao menino, ao garoto Leonardo, com a 4, no nosso lateral esquerdo, a camisa do menino Léo. Eu venho aqui bater esse papo rápido com vocês. Quero agradecer quem já é seguidor aqui do canal ConectiFla, você que está assistindo esse vídeo e ainda não segue. Se puder me dar essa honra, clica aí em inscrever-se, torne-se mais um amigo, mais uma amiga, família rubro-negra nesse canal. Deixa o like no vídeo ao final e se liga na novidade. O Flamengo já vem há algum tempo demonstrando uma intenção de conseguir, dentro de todo um sistema organizado, com base em orientações médicas, em protocolos elaborados por equipes de especialistas no combate à pandemia, equipes de especialistas na gestão de pessoas em ambientes coletivos. O Flamengo já tem revelado há algum tempo a intenção de reestabelecer a tomada das atividades no âmbito do futebol. O elenco está parado, ainda que hajam treinamentos dos atletas feitos individualmente em casa, com possíveis monitoramentos, não é igual, sabemos todos. E o Flamengo já vem sinalizando a intenção de, com base em todas as medidas de segurança sobre o prisma médico, sobre o prisma sanitário, o Flamengo retomar as suas atividades. Obviamente, um elenco muito caro, um grupo de atletas de ponta, se fica muito tempo parado, isso pode trazer uma série de prejuízos ao projeto desportivo. E aí, repito, chamando sempre a atenção, com o máximo cuidado quanto à questão da integridade dos atletas, a dignidade dos atletas, a saúde dos atletas, o Flamengo vem buscando a construção de um sistema com procedimentos bem inteligentes, amparados em laudos médicos e um protocolo construído por uma junta de especialistas para viabilizar que os atletas e toda a comissão possam retornar à União para a retomada das atividades. A intenção é permitir que esse time ganhe aquilo que ele não teve no início do ano, condicionamento, uma pré-temporada forte. No final do ano passado, a nossa temporada futebolística foi prolongada até os últimos 10 dias de dezembro, 23 de dezembro praticamente, para a maioria dos atletas que estavam no Catar, na Ásia. E o Flamengo voltou com tempo reduzido no início desse ano, tanto que nos três títulos que nós conquistamos no início de 2020, Supercopa, Recopa e Itaça Guanabara, o time não estava nas melhores condições físicas e alguns atletas sentiram, inclusive, acusaram potenciais contusões. Então a ideia é que o Flamengo possa agora, após essa parada, reestabelecer um ritmo tranquilo, organizado, muito bem projetado e controlado, com todo o amparo médico, para que não haja risco à integridade física, à saúde, à integridade mental e psíquica dos atletas, para que a gente possa fazer com que esse time se recondicione sobre o aspecto físico, fisiológico, sobre toda uma gestão do departamento médico, para que quando as partidas voltarem a ocorrer, o time esteja na ponta dos cascos, como todos nós sonhamos e, evidentemente, a diretoria também tem esse objetivo, foi feito um investimento muito caro para montar um elenco dessa envergadura que hoje o Clube de Regatas do Flamengo tem. É evidente que, para que isso possa acontecer, é preciso fazer um confrontamento com os atos normativos do poder público. Afinal, sabemos todos, em razão de alguns decretos expedidos pelo Poder Executivo do município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, há uma série de medidas restritivas à liberdade de abertura de estabelecimentos. Foi feita toda uma análise cautelosa por pessoas ligadas ao mundo jurídico e eu, inclusive, vou me unir a esse entendimento como advogado e professor que sou, especialista em direito público, direito constitucional, tributário, administrativo, entendendo que não há qualquer colisão com as restrições impostas pelos decretos expedidos pelo Poder Executivo do Rio de Janeiro, nessa intenção do Flamengo de ter o reestabelecimento da atividade de treinamentos. Não se está falando da abertura de um estabelecimento comercial, de uma loja, de um ponto comercial, não se está falando da abertura de um estabelecimento para prestar serviços ao público. Não é um shopping, uma academia, um teatro, um cinema, uma loja que comercializa bens. Se está falando de um centro fechado, privado, de treinamento para atletas. Feito o treinamento dentro de toda uma estrutura de ponta, conduzida por equipes médicas e sob a orientação de normas, a aplicação de normas fincadas num protocolo assinado por uma junta de especialistas. Me parece que não haverá colisão e o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, hão de entender e viabilizar que as atividades de treinamento dos atletas do Flamengo possam se reiniciar a partir de 2 de maio. Como todos sabemos, as férias foram prolongadas até 30 de abril, final do mês. 1º de maio, sexta-feira, é feriado. Então, 2 de maio é a data prevista para esse retorno. Vamos aguardar os próximos dias para que a gente possa ver se isso vai se confirmar. Mas a informação que a gente recebe, recebi hoje, inclusive, de alguns amigos, posso citar dentre muitos o paparazzo rubro-negro, o Gabriel, um grande amigo nosso, a gente sempre menciona ele aqui no canal, que teve acesso a algumas pessoas ligadas ao Flamengo e pôde confirmar isso para a gente. Olha, Pedro, há de fato essa intenção. Ao que nos parece, já houve, inclusive, notificação aos jogadores, à equipe, ao departamento, para que o futebol retome suas atividades no sábado, dia 2 de maio. Eu, particularmente, confio na gestão e na inteligência dos gestores para que esse retorno seja feito dentro dos procedimentos padronizados, de modo a que não haja exposição à integridade dos atletas. Acredito que o Flamengo vai fazer isso de uma maneira inteligente, muito bem organizada e vai dar ao time, o quê? Um nível de ponta para quando o futebol retornar. Quanto ao Mister, a previsão de chegada do Mister, já comentamos aqui no canal, é no dia 1º de maio, agora na sexta-feira, há uma previsão de pouso do voo que sairá de Portugal, trazendo o Mister em Recife, depois uma conexão para Campinas, e de Viracopos pega um voo aqui para o Santos Dumont, chegando no dia 1º. Particularmente, acho, e aí é só uma opinião pessoal, que o Mister não vai se reapresentar junto com o elenco no dia 2, porque, em tese, deveria fazer a quarentena particular dele, já que vem de um outro país, já tem uma idade avançada, penso eu que ficará por duas semanas no isolamento. Mas não vai me surpreender se o Mister, em razão da sua obsessão pelo trabalho, pedir que seja feita uma estrutura particular para protegê-lo e ele aparecer, de repente, aí no ninho. Eu acho que ele fica em quarentena por duas semanas, cumprindo o procedimento padrão dos 14 dias de auto-isolamento, quando se chega do exterior, ainda mais de um país que teve efeitos muito fortes nessa pandemia, como foi Portugal. E aí, se assim acontecer, o normal seria que, a partir do dia 15, o Mister estivesse se integrando ao grupo e conduzindo pessoalmente os treinamentos. Eu não tenho maiores detalhes sobre esses procedimentos firmados no protocolo, eu ainda não tive a oportunidade de ler esse protocolo por inteiro. Assim que eu tiver, comento com vocês. Então é isso. Esse vídeo é para comentar aqui a notícia que já está ocorrendo hoje a respeito do retorno das atividades do Flamengo. A você que é rubro-negro e rubro-negro, eu quero te fazer um pedido. Não se una a esses movimentos que partem de torcidas adversárias e da própria imprensa, muitas vezes, contra o Flamengo. Você é flamenguista. É como aquele filho, aquele pai que se une para proteger o ideal comum. Evidentemente que você não vai se desviar dos seus pilares éticos, do seu caráter, dos seus mandamentos morais, mas você também não pode ter a inocência de cair na pilha. A gente sabe que a imprensa, algumas emissoras em particular, que têm travado guerras com o Flamengo, vão fazer de tudo para atingir o Flamengo, para atingir a diretoria do Flamengo, porque a intenção é desestabilizar o Flamengo. A gente prefere optar por acreditar que os diretores do Flamengo, os dirigentes estão conscientes do que estão fazendo e vão fazer com que o Flamengo siga forte e volte às partidas no nível de preferência acima dos concorrentes com o seu profissionalismo. Então, a gente se prepara aí, porque se prepare você, porque vai vir pancada de tudo quanto é lado. A imprensa, como de costume, vai bater em cima do Flamengo, vai fazer ataques pessoais ao nosso presidente, aos membros da diretoria, porque, evidentemente, que os times que não querem voltar vão ficar incomodados, vendo o Flamengo treinando, vendo o Flamengo ganhando condicionamento, porque, quando eles voltarem, o Flamengo já está um passo na frente. Se confrontar o Flamengo já estava difícil. Com o Flamengo voltando mais tarde, imagine o Flamengo voltando a treinar primeiro que os outros, minha gente. Imagina recondicionar esse elenco com mais tempo que os concorrentes. O Flamengo vai voar, vai deslanchar no futebol. Então, é óbvio que vai vir pancada de tudo quanto é lado. E o que eu peço a você é, lembre-se, nós somos os guardiões do Flamengo. É evidente, não estou pedindo para ninguém fazer qualquer tipo de manifestação que seja contrária aos seus valores éticos, morais. Mas eu estou pedindo a você, que ama o Flamengo, que defenda o Flamengo. Se isso vai acontecer com o retorno das atividades, isso está muito bem planejado. Não pense que existem pessoas ignorantes na gestão do Flamengo. As pessoas são estudiosas, são dotadas de ampla capacidade, estão amparadas medicamente, sabem o que estão fazendo. Estamos juntos? É isso, nação. Vou pedir a você que deixe o seu like. Se você puder, clique na setinha aqui abaixo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e segue junto comigo aqui. Lá no Instagram, a gente tem uma conta bacana, o ConnectFla Underline. Se você usar o Instagram, siga lá, ajude a gente a fazer o perfil crescer. E vamos juntos. Tendo novas notícias, eu trago para vocês. Valeu? Joga na tela, a telinha de encerramento, e eu deixo um grande beijo a todos os rubro-negros e rubro-negras desse Brasil. Avante, Flamengo. Estou com saudade de você, Flamengo. Volta, Flamengo.